Essa dica aqui é de dança, o espetáculo Afeto-Tabefe, que fala das relações interpessoais, mas eu vou deixar o elenco explicar. Como a gente está tratando de relações humanas, a gente não está trazendo o afeto e o tabefe como coisas opostas, mas como uma possibilidade de um espectro, de uma experiência do encontro. Um abraço pode virar um sufocamento, e isso pode ser muito sutil nas relações, né, às vezes. A gente busca desestabilizar algumas identidades fixadas, conscientes de quem somos em cena, a gente está desestabilizando o tempo todo isso, a gente está brincando com essas identidades construídas. Eu, como mulher branca, clara, nordestina, estou honrando os meus antepassados, o Val, que é do Piauí, o Cris, que é de Goiânia. Eu trato muito como corte também. Então a gente trabalhou a parte sonora com bastante texturas, cores, e aí a gente foi trazendo todas essas sensações para dentro da trilha. Então eu uso diferentes instrumentos em cena, assim. A gente tem o tambor, tem uma guitarra, sons mais agudos que a gente faz. A ideia é justamente desses corpos também se atritarem, entre afetos e tabefe. Afetos e tabefe. E você faz tudo só? Tudo só. Eu e os meus quatro braços. Shiba. 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 Shiba.